A notícia é da cidade, de outra cidade aí do Jequitinhon, infelizmente, né? Na zona rural de Ponto dos Volantes, um homem foi morto a tiros. A polícia foi informada que o suspeito estaria inconformado com o relacionamento da vítima com a ex-namorada. Aí já é aquele fundo passional barra propriedade. Fala, Fantônia. É, Nicometes, é aquela questão da pessoa inconformada com o fim do relacionamento. Aí ele vê a ex-companheira dele, a ex-namorada com outra pessoa e aí a que ponto ele chega? De ir lá tirar satisfações com o atual namorado da ex-namorada dele e aí os dois desentendem, eles sacam a arma, efetou os disparos, mesmo a vítima sendo socorrida, infelizmente, não reagiu e faleceu. E a polícia está à procura desse suspeito. Ele já foi identificado. A polícia já tem, inclusive, a fotografia dele. Então, ele não vai muito longe, Nicometes. Ele já está identificado, já tem a fotografia. Todas as unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil da região, em torno de Ponto dos Volantes, esse crime aconteceu no pacato distrito de Santana do Araçuaí, um distrito que é conhecido mundialmente pela cultura, pelas suas bonecas de barro, pelo seu artesanato em barro. Mas, infelizmente, teve essa notícia triste lá. E agora a polícia também conta com o disco e denúncia do 8.1, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para localizar o suspeito por esse crime, que tem, em princípio, um cunho passional. Obrigado, Fantônio, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. É uma constante aqui falar de crime contra a vida, né? É diversas motivações, né? Conflito de gangue, esses que têm esse plano de fundo aí passional, né? É incrível, né? É incrível, né? Obrigado.